Organizou o Arroto Cultural, eu queria que você contasse pra gente o que é esse Arroto Cultural e se ele aparece hoje no filme do Vladimir. Olha, eu não sei se aparece, mas foi um ponto fundamental para o desenvolvimento do rock brasileiro à época, no início dos anos 80. Na verdade, ele principiou por volta de 79, no bandejão da UNB, onde os estudantes não tinham nada o que fazer, e aí surgiu aquela coisa do Arroto Cultural, porque a Paz Maceira estava muito grande, e aí começou com a poesia, depois veio o rock, apareceu o Renato Russo, era aborto elétrico na época, eu lembro como hoje, ele tocando, iniciando mesmo, e depois aquele outro, o Kleber Rudi, que eram os grupos que eu mais me identificava à época, e eles vinham e tocavam ali no bandejão, no Anfo Teatro Nove, e eu produzia aquele encontro lá, todas as terças e quintas, junto com a Gimiro Neto, a Nandihau e vários outros produtores da época, era uma coisa bem, bem assim, amadora, né, a gente não tinha muitos recursos, então era tudo como aquela coisa do pioneiro, mas ali esses grupos, né, se iniciaram, e não era só rock, porque tinha poesia, né, Liga Tripa, Renato Matos, então era uma mistura, uma panaceia, né, onde reuniam todas essas equipes, esses pensamentos, e ali eu acho que teve aquele clima, né, realmente, daquela mistura política, poética, crítica, né, daquele momento, dentro ainda do regime militar, e que as pessoas começavam a questionar, naturalmente havia uma influência muito da Inglaterra, né, de bandas externas, né.